Música 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 Tipo assim ó Parará paparará paparará Não é Hollywood Mas é o sucesso DJ Chagas VIP Inexplicável Música Música Vitinete na favela, tá parecendo futeiro Todo dia eu entra e sai, só bosta tá com o dinheiro Quarto, cozinha e banheiro, toma pau pro seu portuço Você tem que entender que nós não precisa de moito Vitinete na favela, tá parecendo futeiro Todo dia eu entra e sai, só bosta tá com o dinheiro Quarto, cozinha e banheiro, toma pau pro seu portuço Você tem que entender que nós não precisa de moito Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, 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 I'm afraid I ain't miss out I'm sorry, wanna see you And I Você sabe que eu te quero, tu também tá na maldade É só não se apegar e usar a mentalidade Toda vez que eu te ligar pra tanta comunidade Toda vez que eu te ligar pra tanta comunidade Quando eu te encontrar no palé é a mesma finalidade Quando eu te encontrar no palé é a mesma finalidade Vai lá na mina do bronze, porque hoje o couro come A moda agora é maquinha com o nome do homem Cabelo e silicone, DCX e tal do iPhone Carme, foco e patrocina o TRL do cone Vai lá na mina do bronze, porque hoje o couro come A moda agora é maquinha com o nome do homem Cabelo e silicone, DCX e tal do iPhone Talibank e patrocina o TRL do cone Que cobre, que cobre, que cobre You were the shadow to my life Made your feet up And all the stars Fade away Afraid I ain't miss out Because I wanna see you Alive Toda quinta-feira a minha isca é se envolver Toda quinta-feira a minha isca é se envolver Tá com saudade, quer ter de ter Pode liga que eu não vou atender Tá com saudade, quer ter de ter Pode liga que eu não vou atender Toda quinta-feira a minha isca é se envolver Toda quinta-feira a minha isca é se envolver Tá com saudade, quer ter de ter Pode liga que eu não vou atender Tá com saudade, quer se deter? Pode ligar que eu não vou atender Toda quinta-feira minha ex quer se mover Toda quinta-feira minha ex quer se mover Tá com saudade, quer se deter? Pode ligar que eu não vou atender Toda quinta-feira minha ex quer se mover Toda quinta-feira minha ex quer se mover Tá com saudade, quer se deter? Pode ligar que eu não vou atender Tá com saudade, quer se deter? Pode ligar que eu não vou atender Que, 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 que eu não vou atender You were the shadow to my life that you came up And all the stars would fade away Afraid our aim is out of sight When I see you at last Not even if at all, you perceive this If you are blender, put an oil and paper DJ Chagas Filho Inexplicável Essa é mais uma exclusiva André Mix Oficial É muito legal Oficial É muito legal É muito legal É muito legal E aí, eu não sei o que estou indo para o mundo Eu quero que você, eu quero que você 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 Eu quero que você I'm find a little place somewhere Where the stars align I'm breathing in the ocean air I can make you mine I keep saving how I let you know Before I wait for you You keep wishing more than shadows Could be there right next to you 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 I see you I see you I see you Don't know what we're doing this for But every time I see it I'm next to you The way that's always set and so low Inscreva-se em nosso canal do Youtube André Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra que eu fiz Realmente Diz que amado sou Que eu me sinto assim Que eu me sinto assim Diz que forte sou Com dor pra queis em mim Que segura estou Que frágil me sentir Que não é só Pois eu pertenço a ti Eu creio em mim Eu creio em mim Eu creio em mim O que diz sobre mim Eu creio em mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me deu A minha identidade, o valor, só encontra-me de mim Diz pra uma missão, que eu me sinto assim Diz que forte sou, com dor, fraqueza em mim Que seguro estou, que frágil me sentir Que não é só, pois eu pertenço a ti Eu creio em mim, eu creio em mim O que diz sobre mim DJ Chagas Filho Inexplicável Quando o mar, quando tacou no seu nome o mundo de azul Responde o ignorante quando a gente não tá junto Evito de andar em lugares que amei com você Mas é só esboquear, com o celular, vem notícia A gente tá aparecendo, fingindo amor de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Porquê que acabou, porquê não volta, porquê, porquê Eu não sei responder Eu só fico fruto porque o povo acha que eu não sei ajudar em você Eles só sabem ver Mas liga teu trobo e os trobo violado ninguém quer saber Os trobo ninguém nunca vê E a gasteira que tem foi você Os trobo ninguém nunca vê E a gasteira que tem foi você Mas é só esboquear, com o celular, vem notícia A gente tá aparecendo, fingindo amor de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Porquê que acabou, porquê não volta, porquê, porquê Eu não sei Eu só fico fruto porque o povo acha que eu não sei mudar em você Eles só sabem ver As briga que eu tomo e os trobo que eu levo ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico fruto porque o povo acha que eu não sei mudar em você Eles só sabem ver As briga que eu tomo e os trobo que eu levo ninguém quer saber Só que nunca teve, viajar será que tem, pode ser Só que nunca teve, viajar será que tem, pode ser DJ Chagas Filho, inexplicável A rolover, but it's empty You used to never inside me Swallow my flight, cause it's all on me It's too late, forgive me Did you mean what you said for you and me? It's more than a friend, you're rolling on my knees I don't know why, I'm praying to you tonight But if you can hear me, tell me you can hear me I could've called, and I could've tried I could've walked home every night I could've kissed you, ten thousand times I love you and I love, should've done it all Oh, 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 oh Humming your baby But now it's a little today And what you need And I hope that you, yes Acesse nosso canal no Youtube Movimento Reggae Parnarama Música 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 Acesse nosso canal no Youtube Movimento Reggae Parnarama Música DJ Chagas Filho Inexplicável Música 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 So every night I lie awake And think of all the things I say And every dream I see a face We can hold on to forever When we're alone or once again Through the night, through the night By your side So hold on to me forever When we're alone or once again Through the night, through the night By your side Just close your eyes Forever, by your side Just close your eyes Close your eyes Close your eyes On my outside Just close your eyes Close your eyes Close your eyes Close your eyes Forever, forever Forever, forever Close your eyes Just see Oh, I know Take a feelin' Take a feelin' Take a feelin' Take a feelin' Amém. 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 É o melhor site, meu pai Bora ver o Quaseiro de Dejagas O nosso som tá tocando, viu? O meu som tá tocando e a galera tá ouvindo E a galera tá dançando o forró que é top E todo mundo tá dançando e a galera vem pra cima Se liga aí que aqui não vem que dá menina E dança, dança, e dança se separa Se liga no Quaseiro que a galera quer dançar Se dança, se dança, e dança se separa Aqui se liga é bruto, todo mundo vai dançar O nosso som é top, todo mundo quer dançar Balança, balança, e dança se separa Balança, balança, balança se separa Aqui o DJ e o Chaga tá tocando se separa E toca, ei! Paca o paredão e a galera quer curtir O som do meu gravão E dança, e dança, e dança se separa Se liga no Quaseiro e a galera vai dançar O meu som tá tocando e a galera tá ouvindo E a galera tá dançando e o forro que é top Todo mundo quer dançar Esse Quaseiro tem o dia clareia E dança, e dança, e dança se separa Se liga no Quaseiro que a gente vai dançar O nosso som é top, todo mundo quer dançar Se liga no Quaseiro, todo mundo quer dançar O nosso som é massa, todo mundo vai dançar O DJ e o Chaga tá tocando se separa E toca, ei! DJ e o rô voltando pra adorar E dança, e dança, e dança, e dança se separa Se liga no Quaseiro que a galera vai dançar Bora meu parceiro, o DJ e o Chaga Segura essa aí, menino! Tô indo embora Para bem longe Terra querida É um bom de cada dia Tenho três filhos Para criar Hora distante Precisa ajudar Tô indo embora Para bem longe Terra querida Ganhar Ganhar o pão de cada dia Tenho três filhos Para criar Hora distante Precisa ajudar É por você, Leandro Que a mulherada tá doidinha Já vou ter ele fugir A outra nós É som de paredão Coloca pra tocar Que a mulherada Que a mulherada tá doidinha Que a mulherada tá doidinha Que a mulherada tá doidinha Pra dançar Que nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo e subindo Vai descendo até o chão Aqui nós é agitação A mulherada vai descendo Acende e subindo Vai descendo até o chão Alô DJ Solta o som Solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha É som de paredão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha Pra dançar Que nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo e subindo Vai descendo até o chão Aqui nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo e subindo Vai descendo até o chão Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha Agoste, meu filho Alça e mais arqueia Ex-numos da quadra é show Cestou, cestou Piseiro liberado, hoje eu tô tô Cestou, vou cair no piseiro Parria, fazer zoeira, gasta todo o meu dinheiro Wesley Rocha, a vinheta é show É show, papai Hoje o trem nem vai prestar Segura meu parceiro, o DJ Chagasílio O moral do Piauí E é fim de semana, só curtição Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate Tá cheio de novinha pra curtir na night E é fim de semana, só curtição Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate Tá cheio de novinha pra curtir na night Passou da meia-noite Sobe pouco, galera da moagem Todo mundo louco Passou da meia-noite Sobe pouco, galera da moagem Todo mundo louco Cestou, cestou Piseiro liberado, hoje eu tô tô Cestou, vou cair no piseiro Barria fazer zoeira Gasta todo meu dinheiro Cestou, cestou Piseiro liberado, hoje eu tô tô Cestou, vou cair no piseiro Barria fazer zoeira Gasta todo meu dinheiro E é fim de semana, só curtição Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate Tá cheio de novinha pra curtir na night E é fim de semana, só curtição Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate Tá cheio de novinha pra curtir na night Passou da meia-noite Sobe pouco, galera da moagem Todo mundo louco Passou da meia-noite Sobe pouco, galera da moagem Todo mundo louco Cestou, cestou Piseiro liberado, hoje eu tô tô Cestou, vou cair no piseiro Barria fazer zoeira Gasta todo meu dinheiro Cestou, cestou Piseiro liberado, hoje eu tô tô Cestou, vou cair no piseiro Barria fazer zoeira Gasta todo meu dinheiro Barria fazer zoeira Meu parceiro ele te enxerga Filho, deixa eu morar aí Bora, Barraza Tô filho de Doutor Neto de fazendeiro O papai é empresário E tem muito dinheiro A minha vida agora é só ostentação Liga o som do carro, bota pra tremeir o jão É paredão, é paredão O vento tá entourado em toda região É paredão, é paredão O vento tá entourado em toda região Chega o fim de semana, vou cair no piseiro Eu vou beber gás, é só vou gastar o meu dinheiro A minha vida agora é só ostentação Liga o som do carro, bota pra tremeir o jão É paredão, é paredão O vento tá entourado em toda região É paredão, é paredão O vento tá entourado em toda região Olha a pegada, é paredão Tô filho de Doutor Neto de fazendeiro O papai é empresário E tem muito dinheiro A minha vida agora é só ostentação Liga o som do carro, bota pra tremeir o jão É paredão, é paredão O vento tá entourado em toda região É paredão, é paredão O sol tá entourado em toda região É paredão, é paredão Chega o fim de semana, vou cair no piseiro Chega o fim de semana, vou cair no piseiro Eu vou beber gás, é só vou gastar o meu dinheiro A minha vida agora é só ostentação Liga o som do carro, bota pra tremeir o jão É paredão, é paredão O meu sol tá entourado em toda região Chama na pressão, chama na pressão Chama na pressão, é paredão Chama na pressão, é paredão O sol tá entourado em toda região Vai É pra tocar os paredões Chama na pressão, chama na pressão Chama na pressão, chama na pressão